Futebol pra você é aqui na MCapital Lá vem Raphinha, lindo o lance Bela bola, tocou em condição Rafael sobe, vai no fundo, levantou Tocou, a bola vai entrando, chegou, fez o corte Sobrou, bateu pro gol É gol A do Fluminense É gol Bola na rede Bola na rede Bola na rede No Independência No contra-ataque Fulminante Do Bruno, do Raphinha A bola sobrou, o Raphinha fez o cruzamento A bola sobrou, a defensiva é daqui A bola sobrou pra Wagner Tocou pro fundo da rede Aos 13 minutos Jogados de passado, primeiro tempo 13 jogados de passado, primeiro tempo O Fluminense abre o placar em Minas Gerais Diego Cavalheiro tá preocupado ali Ronaldinho, cabeça 10 nas costas 47 jogados de passado Vai autorizar o... Tá ali conversando com o pessoal da barreira Tem 12 na barreira ali Todo mundo olhando Agora sim, está autorizado Ronaldinho É perigosa Vamos na partida Pro gol Pro gol É do Atlético Ronaldinho na cobrança de falta Magistral É o Ronaldinho A bola passou por sobre a barreira Bateu um travessão e entrou pro fundo da rede Na rede, na rede, na rede Na independência Ronaldinho foi pra rede E tem bola na rede Bola na rede Que cobrança magistral Somente ele pra salvar esse Atlético Mineiro 48 jogados de passado Ronaldinho empata o jogo Pra Carlinhos chegou Richardson Demorou Bobiou E tome contra-ataque Pra Rainha da equipe do Fluminense Vai fazer um golaço Tocou pro gol Pro gol É gol Que felicidade Bola na rede Bola na rede No Independência É gol Que felicidade Contra-ataque fulminante da equipe do Fluminense A bola foi tocada no meio de campo O Valente tentou sair com o Marcos Júnior O Raider recebeu livre Percorreu na saída do goleiro Vitor Tocou pro cima A bola foi pro fundo da rede 27 mil jogados de passado Nesse segundo tempo Fluminense faz o segundo gol O Tricolor mais o Tricolor Faz o segundo gol No Independência Ele é perigoso, né, Thiago? Bate bem na bola Perigou Muito perigoso Dentro e fora de campo O Ronaldinho é perigoso, né? Capricha o Ronaldinho O placar não é seu Lá vem a bola partida Lá vem a autoriza Vai autorizar O juizão da partida Tá ali Converte em dificuldade O Ronaldinho toma 3, 4 passes O torcedor vai à loucura Espera o Ronaldinho Bateu pro gol Pro gol Do Atlético Bola na rede Bola na rede Bola na rede No Independência O Ronaldinho Sempre ele O Ronaldinho Sempre ele Uma batida Outra vez Magistral No Independência O Ronaldinho Sobre a barreira O goleiro Diego Cavalheiro Nem se mexeu Ficou parado Como um poste Embaixo do gol Nada pode fazer Aos 38 jogados E passado desse Segundo tempo Empata o jogo Outra vez O outro golaço O Ronaldinho Que cobrança Outra vez Magistral Do Ronaldinho O Ronaldinho